Olá! Mais uma vez, queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, tomando esse cafezinho, convidando você a passar uma manteiguinha no pão aí, e juntos, nós aqui, tudo bom, Glenn? Tudo jóia? Joíssimo! Meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ver o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Queremos agradecer vocês pela audiência, agradecer, aliás, pedir também para que você seja parceiro nosso neste programa. Este programa tem uma página no Facebook que estará aparecendo aqui embaixo. Gostaria que você fosse lá, que você interagisse, que você curtisse lá a página do programa, e que lá você deixasse suas sugestões, que você colocasse seus comentários. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. A Primeira Igreja Batista está localizada ali na Avenida Paraná, 76A, no centro de Londrina. Será uma alegria recebê-lo também, se você quiser um dia nos visitar. Lembrando sempre que é uma igreja de pessoas que carecem da graça de Deus. Lá não existe gente perfeita. Antes existem lá as pessoas que precisam do Senhor, que clamam a sua misericórdia e que dependem dele para tudo. Você será uma alegria recebê-lo lá, se você quiser participar conosco, em um de nossos cursos. Quem já está meio que por dentro do assunto, por causa da semana passada, nós falamos que hoje estaremos tratando, dentro desse contexto de pensar na oração do Pai Nosso, na questão que Jesus traz, onde Ele diz para que Deus faça a sua vontade, ou revele a sua vontade de uma forma histórica aqui na Terra, do mesmo modo que ela já é feita no céu. E essa questão da vontade é muito interessante, porque se você for parar para pensar um pouquinho, você vai ver que a sua vontade, a minha vontade, quando quer se impor sobre a vontade de tantos outros, acaba trazendo para si sofrimentos, lutas, angústias. E o Senhor nos convida a abrir mão de nossa vontade. Mas para que você fique inteirado um pouquinho melhor do que nós queremos dizer, aquela narraçãozinha que sempre acontece aqui no programa, para poder introduzir o pessoal no tema, vai acontecer logo, logo em seguida. Vai ser bem rapidinho e em seguida nós voltamos então direto para o assunto. Fique com a gente! Fique com a gente! Um estilo de vida compatível com o caráter de Deus, e os valores e justiça do seu reino. O que precisamos para ter a coragem de orar como Cristo orou? Passe um cafezinho e junte-se a nós! Na realidade, a oração, a gente já estava conversando isso esses dias, né, Glenn? Na gravação do programa passado, melhor dizendo, sobre a oração como não sendo um rito. Muitas vezes nós oramos de fato a oração do Pai Nosso, mas como foi colocado aí na narração, será que nós temos coragem de orar com verdade, né? Será que de fato eu gostaria de render a minha vontade, a vontade de Deus? Será que eu confio no caráter de Deus para isso? São tantas coisas que implicam, né, Glenn? O homem é o que a sua vontade manifesta. A vontade é aquilo que nós, de fato, somos. Nós temos uma genética herdada, nós temos uma educação que foi conduzida, mas nós temos uma coisa que nos pertence, que é a vontade. E quando a nossa vontade é vencida, tudo é vencido. E eu orar, seja feita a tua vontade, significa que eu abri mão da minha vontade. E isso só pode ser possível depois que eu tenha sido vencido. E esta vitória é realizada pelo Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. Porque o pecado é o homem viver pela sua própria vontade. Nós nascemos com uma natureza corrupta, que faz o nosso querer. E quando nós somos conquistados pelo Espírito Santo e convencidos por Ele, nós passamos a ter o desejo, o querer, a vontade de Deus. A gente passa também a não confiar mais na nossa vontade. Sim, porque a nossa vontade está corrompida. Ela está corrompida. E o querer é humano. Querer o que é mal é próprio da natureza caída. Agora, querer o que é bom, em essência, o bom, não estou falando de bondades humanas. É interessante você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que tem gente que escolhe coisas boas. É. Mas essa bondade é sempre relativa. É uma bondade que vai me beneficiar. Comercial. Essa bondade que me beneficia, ou que é simplesmente a bondade para levar alguma vantagem, ela é egoísta. Mas querer o bom, no seu aspecto mais profundo, é estar debaixo da vontade de Deus. É dizer assim, o meu inimigo, eu quero que o Senhor abençoe ele. E isso eu não posso fazer. Por mim mesmo, não. Em verdade, não. Não posso. Eu não tenho essa condição, porque eu sou um ser caído. Para que isso aconteça, eu preciso ser conquistado, eu preciso ser vencido pela cruz, eu preciso ser desmontado pela obra de Cristo. Convencido pelo Espírito. Pelo Espírito. E agora eu digo, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E aí, há um grande milagre. Eu, a oração do Pai Nosso, e como você falou, ela não pode ser um rito, nem uma reza, uma repetição vã. Ela tem que ser uma realidade de vida. Oração, antes de qualquer coisa, é um estado de comunhão com Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, portanto conhece a nossa vontade. O nosso ser. E quando eu me rendo pela obra do Espírito que me convence, e eu chego para ele e diz, seja feita a tua vontade. Então, aí aconteceu um grande milagre. O milagre mais profundo. Eu não estou mais querendo que prevaleça a minha vontade. Eu vejo que se não existisse vontade, não existiria o inferno. Às vezes eu percebo que essa questão da vontade, que às vezes abrir mão dela para o velho homem, significa abrir mão de si, quase que uma questão de honra a sua vontade de ser imposta. Mas essa relação que você faz entre a minha vontade ou a vontade caída com a existência do inferno, é porque muitas vidas que estão sendo vividas com o intuito de impor as suas vontades, atraem para si este inferno. Ou seja, a pessoa não vive em paz, vive angustiada, não consegue ter descanso, não consegue usufruir de amizades verdadeiras. Está sempre num inferno mesmo a vida. Ambrósio, um teólogo católico, diz que a vontade de Deus é a medida de todas as coisas. Estariam os filósofos... Modernos? Não, os filósofos gregos que diziam que a medida de todas as coisas era o homem. Os clássicos mesmo. E o homem é a medida de todas as coisas. Então, a vontade de Deus é a medida de todas as coisas. Estar debaixo da vontade de Deus é estar num estado de graça. Não é de conformismo. É de contentamento. Porque, segundo a Bíblia, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando eu me conformo e me adequo a essa vontade, então eu vou encontrar um estado muito precioso para a minha vida. Poderia ser descrito como aquilo que Paulo vai dizer, de levando sempre e por todo lugar o morrer? Porque se eu sou a minha vontade, o que eu não sou é a minha não vontade. Entende isso que eu quero dizer? Por que eu fico com raiva de uma coisa, de uma pessoa? Porque ele atravessou a minha vontade. Verdade. E quando ele atravessa, muitas vezes, eu amarguro. Fico amargurado. E depois eu fico enraivecido de tal forma que eu quero extingui-lo. É a minha vontade que foi contrariada. Eu estou dirigindo o carro ali, aí vai o filósofo esquerdista ali na fila da esquerda. E não sai, não sai, não sai. E eu com pressa. Então a minha vontade está sendo contrariada. E eu me irrito. E buzino. Ou então saio para o lado. E aí a gente comete um bocado de acidentes por causa da nossa vontade. Eu considero essa oração aqui, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Como o ponto áureo desta oração. do Pai Nosso. Porque é dentro da minha vontade que existe um vulcão. Que existe toda esta rebeldia e esta coisa assim. Eu estou aqui com o pensamento de Santo Agostinho, que ele diz, portanto, nada acontece a não ser pela vontade do Onipotente. Ele permite que aconteça ou ele mesmo faz acontecer? Até a sua vontade de ser rebelde está dentro do processo da vontade permissiva de Deus ou da vontade expressa de Deus? Ou da vontade estabelecida com Deus? Agora, quando eu me conformo com a vontade dele, quando eu digo ao Senhor está bom, a tua vontade pode se cumprir em mim, eu entro em um estado de graça. Eu me torno como uma pessoa invencível. porque se você tirar, essa foi a vontade de Deus. Se você der, essa foi a vontade de Deus. E o Senhor... Ah, mas você... você não... não quer nada? Eu quero sim. Eu quero a vontade dele. Eu não me tornei um amorfo. Eu quero tudo desde que isso esteja sujeito à vontade dele. Dele. Eu quero estar dentro da vontade dele. Tem um texto que o apóstolo João diz assim, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, sabemos que já obtemos aquilo que temos pedido. Eu lembrei de uma... de uma... many, many years ago... como é que você diz lá? Many, many years ago... uma... uma proposta de emprego, né? Uma proposta de trabalho em São Paulo e que era muito vantajosa do ponto de vista financeiro. E que eu percebi em mim, assim, um desejo por aquilo muito grande, uma vontade de... de que aquilo tudo acontecesse muito grande. Mas, de repente, apareceu uma... uma... uma luz, assim, de... um lapso de lucidez. E eu fui orar a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero muito isso daí. Mas eu quero dizer ao Senhor que... eu quero que seja feita a Tua vontade. Se eu for pra lá, Senhor, ainda que eu queira muito ir, e isto não for a Sua vontade, eu não quero ir. De modo que, se eu for a culpa do Senhor, eu falei pra ela... Ah, uma oração igual de criança, assim, mas isso, de repente, pode ilustrar alguma coisa pra alguém que nos assiste. É porque a vontade de Deus, ela não é um itinerário que nós devemos... Ela é uma postura, é um estado de vida. Não é um mapa. Não. Eu quero... eu quero depender do Senhor. Se o Senhor abrir a porta, eu entro. Se o Senhor fechar, eu fico do lado de fora. Eu... eu quero... o que eu quero é querer o que tu queres. uma pessoa que quer a vontade de Deus, ela encontrou aquele ponto do furacão. Diz que o lugar... O violinho. O lugar mais... Seguro. Mais seguro no meio de uma tempestade é aquele violinho ali. Diz que ali tem um silêncio, tem uma tranquilidade. que volta e está... Dentro da vontade de Deus, o ser se equilibra. Ele se torna um ser adequado. Porque nada vai mais perturbá-lo. Eu considero o milagre dessa grande oração de Jesus quando ele diz assim Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava expressando a sua vontade. Mas não seja o que eu quero. Mas sim o que tu queres. A tua vontade. E a intensidade dessa oração foi muito grande porque ele orou três vezes representando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito intensamente suando sangue. e quando chegou na última vez ele disse até para os discípulos que basta de ir. Agora já está designado e eu estou dentro conformado com a vontade de Deus. Que milagre! Que coisa extraordinária! Seja feita a tua vontade! Queridos, nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Talvez você tenha atraído muito sofrimento para a sua vida querendo impor a sua vontade mas Deus está lhe fazendo um convite a se render ao amor dele e à vontade dele porque ele sabe o que é vida para você. Ele sabe os planos que tem a ser de você. Planos de bem e não de mal. A religião nos atrapalha bastante porque nos afasta de um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento de conhecimento de Deus. e quando a gente não conhece a gente não confia. Deus se torna um ídolo onde eu vou lá prestar um culto simplesmente. Mas Deus quer ser a nossa vida quer ter-nos como seus filhos e quer estabelecer um relacionamento de confiança e de fé. Esse é o nosso convite para você. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho e logo em seguida nós queremos voltar com uma palavra direta ao coraçãozinho de vocês. Eu peço que você continue com a gente é o tempo de passar mais uma manteiguinha no pão e logo em seguida estaremos de volta. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos e serviços além do melhor preço. rede de postos Carajás. São cinco lojas em Londrina e região para melhor atendê-lo. Em Londrina na Avenida 10 de Dezembro na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé na BR-369 e em Arapongas também na BR-369 saída para Pucarana. Rede de postos Carajás abastecendo você. Jesus diz em Mateus 7, 21 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele vai mais à frente dizendo muitos naquele dia onde dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Segundo Jesus o ponto está aqui dentro da vontade de Deus. o reino não entrará no reino de Deus aquele que só diz Senhor, Senhor. Mas dizer Senhor, Senhor não já é muito e a Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor se não for pelo Espírito Santo. Já não é muito é muito mas ele diz aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma coisa que eu tenho rogado ao Pai é faz com que a minha vontade fraca te queira de boa vontade. a minha vontade ela é muito rota ela é rota ela é uma vontade adoecida e ela muda ela é uma biruta tonta ela muda de opinião Pai por tua graça faz com que a minha vontade fraca seja conquistada por tua vontade para que eu te queiras de fato há um um cristão da idade média que ele faz uma oração eu nunca consigo repetir do mesmo jeito mas ele ele diz mais ou menos assim eu não te queria mas tu me quiseste e de tanto tu me quereres eu acabei te querendo um pouco porque o teu querer conquistou o meu querer para te querer e por tu me quereres tanto assim eu acabei te querendo um pouco mais e ele vai jogando o querer de Deus e o querer humano e a conquista do querer humano para que nós possamos de fato querer a Deus mais do que nos queremos aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus a vontade de Deus é que nós vivemos vivamos pelo seu filho que nós dependamos do seu filho esta é a grande verdade da palavra de Deus então seja feita a tua vontade é o milagre dos milagres é viver na dependência de Cristo é uma coisa extraordinária é Jesus orou para que a sua vontade se submetesse no livro dos salmos a uma expressão diz assim agrada-me fazer a tua vontade ó Deus meu dentro do meu coração está a tua lei agrada-me estar dentro da tua vontade eu sei que eu escorrego na casca da banana que eu piso na bola mas eu me volto para o Senhor dizendo ter misericórdia de mim porque eu quero fazer a tua vontade ainda que não consiga dame a tua graça para que eu te queira como tu me queres e que eu possa fazer a tua vontade e isto é o milagre que eu considero mais ricos da plenitude da revelação de Deus nas nossas vidas o Lênio falou desta oração de Jesus e eu fico pensando que se a luta foi grande para o Senhor não será menor para nós você vai perceber em você aquilo que a Bíblia chama de velho homem querendo impor a sua vontade se não acontece do jeito que eu quero na hora que eu quero eu fico irado eu fico revoltado eu sou capaz de manifestações de poder e de raiva e de violência tudo porque a minha vontade foi contrariada e quando eu não posso manifestar nada disso porque aquele que contrariou a minha vontade é mais poderoso do que eu então eu fico frustrado eu fico amargurado o meu coração vai ficando adoecido a vida vai perdendo brilho e tudo isso tem a ver com vontade na realidade nós vivemos num mundo onde existem 7 bilhões de vontades no mínimo cada um querendo as coisas de um jeito como o profeta Isaías disse cada um se desviando pelo seu próprio caminho mas do mesmo modo que o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos o Evangelho nos convida a render as nossas vontades a vontade de Deus por um fato muito simples Deus é bom e Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim ele tem um caráter e o seu caráter é confiável Deus é por mim e por você Deus não é contra nós por isso queridos eu sei que você vai experimentar uma luta interna muito grande no sentido de que a tua vontade se estabeleça mas isso irá te matar se não for a vontade de Deus aquilo que é vontade de Deus vamos descansar na mão de Deus eu falo isso para você para vocês que nos assistem e falo para mim também porque a palavra é a espada de dois gumes ela corta dos dois lados o grande desafio para minha vida pessoal é entender que aquilo que é de Deus para mim que é vontade de Deus para mim Deus o próprio Deus vai estabelecer isso segundo o seu tempo o seu momento e a sua vontade boa que isso seja também para você por isso eu te convido nesse momento a orar a colocar e apresentar as nossas vidas diante do Senhor e a poder orar com sinceridade diante de Deus o Senhor que sonda corações e que olha para o nosso íntimo sabe de tudo a dizer Pai em nome do Senhor Jesus Cristo nós queremos render agora diante de Ti as nossas vidas e pedir Senhor que a Tua vontade seja feita em nós Pai revela o Teu amor revela Senhor a Tua vontade que o Teu Espírito Santo nos convença Senhor de que impor a nossa vontade é pecado tenha misericórdia de nós Senhor e nos nos dê descanso em Ti abra os nossos olhos para que nós possamos ver o Teu reino nos dê um novo nascimento Senhor para que nós possamos ver o Teu reino e que no dia a dia Senhor cada um de nós possamos levar o morrer de Jesus que é a expressão máxima do que Jesus fez diante do Senhor lá no Getsemane orando expressando que tinha uma vontade mas esta vontade Ele queria abrir mão se não representasse a Tua todos nós como o Glênio disse aqui Paizinho temos vontade mas nós não queremos nada Senhor que não venha que não seja a expressão da Tua vontade sobre as nossas vidas opere assim em nome do Teu Filho e por causa do que Ele fez em nosso favor e que em tudo o Senhor receba a glória em nome de Jesus Amém Plênio de coração para coração renda a sua vontade a soberania da vontade de Deus um grande abraço e até o próximo domingo se Deus permitir o que Deus te abençoe te abençoe E aí